A cidade da pecuária se transforma num potente polo gastronômico. Comida gostosa por aqui é o que não falta. E esse negócio emprega milhares de pessoas. Somente no restaurante da Célia, são 30 funcionários trabalhando durante todos os dias da festa. Além de gostar pra caramba de gostar de pecuária, eu tenho o intuito de servir aquelas pessoas que vêm aqui realmente pra trabalhar. São fiéis. A lei, acho que até com filhos, né, porque tem 30 anos de pecuária. Há muito tempo é os mesmos. O restaurante funciona há três décadas no mesmo espaço. E o prato principal é essa suculenta costela gaúcha, de encher os olhos. Até semana que vem, serão mais de duas toneladas e meia de carne preparada com muita paciência. São cerca de 14 horas na brasa até chegar na mesa do cliente. É o processo de deixar ela em fogo baixo durante 10, 12 horas, pra que ela vai ficando macia. Durante isso vai trocando, vai ficando boa e vai colocando novas. Então o processo é demorado. Trabalha dia e noite só nesse produto. Com tanta gente circulando pela cidade da pecuária, a segurança foi reforçada. Tem militares e profissionais terceirizados por todos os lados. Uma forma de garantir diversão de quem saiu de casa para ver o cantor Natan e Joelma, a paraense mais goianiense que existe. Integrantes de fã-clubes da Joelma em Goiás já se aglomeravam em frente ao palco, duas horas antes do show, para ficar pertinho da cantora. A repórter Jaqueline Mendonça conversou com essa turminha. Aqui todo mundo é fã de verdade, tá? Que não tem curioso, não tem ninguém que tá vindo pra conhecer não. Aqui o povo é fã mesmo. É o povo é fã mesmo. Essa menina aqui tem a CNH da Joelma, tem o RG da Joelma, tem camisola usada da Joelma. Tem um acervo da Joelma, sou apaixonada. Você foi a primeira a chegar aqui hoje? Foi. Que horas? Antes das 4 horas da tarde. Falou, eu tava rachando. Tava rachando e eu tava aqui. Você não tá nem aí pra isso? Não tô nem aí. Não tô se chuva. Nada, o Mário briga comigo, eu mando ele dormir. E quantas fotos da Joelma você tem? Mais de um álbum de fotos. Quantas fotos você fez com ela? Ai, não tem nem... Quantos shows você foi? Mais de mil shows. Caramba, esse aqui é o Marcos, fundador, um dos primeiros fã clubes dela, né? A gente tava comentando aqui que a Joelma explode depois do ano 2000 em todo o Brasil, mas pra nós ela já fazia muito sucesso, né? Sim, pra nós fazia muito sucesso. Eu acompanhei ela desde 2003, o primeiro show que ela fez na Eclipse. É mesmo? Dois reais? Dois reais. E aí tinha que juntar dinheiro pra comprar, que era dois reais, era muito dinheiro. Naquela época era, né? Mas a gente tava um jeito. Manda um tacacá pra nós aí, vai tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. E quando eu chego no Pará, o tempo voa. Movimentado também estava o Camarim da Joelma. Ela recebeu os fãs antes de subir no palco. Os gêmeos Kevin e Yuri, que iriam participar do show, trouxeram rosas para a cantora. A dupla ainda deu uma palinha do que iria apresentar. Foi muito divertido, emocionante. É uma sensação muito grande, muito feliz. E agora enfrentar o pessoal no palco, hein? O Leite tá acostumado. A gente já cantou com vários cantores. A gente já cantou com o Gustavo Lima, o Matheus Cauã, o Trio Parada Dura. O Matheus Cauã, o Rodolfo. Então vocês desculpem, viu? Vocês são famosos e eu dei rata. Como sempre muito simpática, a Joelma abre as portas do Camarim e também do coração pra conversar com a Record Goiás nesse show que vai ficar marcado pra muita gente que já tá te aguardando lá de fora, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu tô com essa turnê há algum tempo e aonde eu chego eu sou recebida, assim, com muito amor e carinho, né? E aqui em Goiás não é diferente. A gente tem uma relação muito profunda com esse lugar, onde eu conquistei coisas maravilhosas, fiz amigos incríveis, gravei muitos trabalhos aqui, muito abençoados. Eu só tenho gratidão com essas pessoas, com esse lugar. O show da Joelma foi uma explosão de sucessos. E logo depois foi a vez de Natan encerrar a segunda noite da Pecuária de Goiânia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.